Você acha que as coisas vão mal? Ou você tá satisfeito? Você acha que isso é tudo normal? Você acha que o país não tem jeito? Aqui não tem terremoto, aqui não tem vulcão Aqui tem tempo bom, aqui tem muito chão Aqui tem gente boa, aqui tem gente honesta Mas no poder aqui tem gente que não presta Eu fui eleito e represento o povo brasileiro Confia em mim que eu tomo conta do dinheiro Pega, 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 pega ladrão Pega, pega, pega ladrão Pega, 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 pega ladrão A miséria só existe porque tem corrupção Pega, 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 pega ladrão Pega, pega, pega ladrão Pega, 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 pega ladrão Tira do poder, bota na prisão Tira esse malandro do poder executivo Tira esse malandro do poder judiciário Tira esse malandro do legislativo Tira do poder que eu já passei de ser otário Tira esse malandro do poder municipal Tira esse malandro do governo estadual Tira esse malandro do governo federal Tira a grana deles e aumento o meu salário Tá vendo essa mansão sensacional? Comprei com o dinheiro desviado do hospital Ah, e o meu cofre cheio de dólar É o dinheiro que seria pra fazer mais uma escola Precisa ver minha fazenda Comprei só com o dinheiro da merenda E o meu filhão, um milhão só de mesada E tudo com o dinheiro das crianças abandonadas E a minha esposa não me leva a valência Porque eu tava esse buraco pro rambo da previdência Vossa Excelência, você não viu no avião Comprei com uma verba que era pra construir prisão E a superlotação? Problema do povão Não tem uma imunidade Pra lá não pega não Certo que tempos difíceis existem pra aperfeiçoar o aprendiz Mas não é certo que a mentira dos maus brasileiros Venha quebrar no nosso nariz Meu pai, minha mãe, minha avó E os justos que os precederam Não roubarás Devolva o lápis do coleguinha Esse apontador não é seu, minha filha Não admito Minha esperança é imortal E eu repito, ouviram? Imortal Sei que não dá pra mudar o começo Mas se a gente quiser Vai dar pra mudar o final O que foi a gente quiser E aí